Oi, pessoal! Vamos lá em mais um videozinho? Hoje eu quero ensinar pra vocês essa fofurinha, olha isso, gente, que coisa mais fofa, essa raia, não é? É uma das minhas encomendas que eu tô fazendo do fundo do mar, aí resolvi ensinar essa fofurinha pra vocês. É uma gracinha, eu fiquei apaixonada, aí eu falei, vou ensinar, não é difícil, o pessoal vai pegar rapidinho. Então, bora lá? Vamos tá fazendo? Eu espero que todo mundo esteja aproveitando as aulinhas que eu tô deixando lá, umas mais facinho, outras mais complexas, pra que vocês, ó, deslanchem aí. Então, vamos lá, pessoal. Eu comecei, vou começar a tingir na massa, tá? Eu vou usar um pouquinho da massa flex, que eu tenho aqui na lojinha, todos os produtos que eu uso aqui eu tenho na lojinha pra vender, tá? Tenho a massa, tenho os três tipos de massa lá. Não, a massa soft ainda não chegou, então ela tá soldado. Mas eu tenho a flex e tenho a tradicional lá. E eu tenho um pacote aqui que sobrou da massa soft, que eu vou tá usando aqui. A massa soft, ela já vem com cor, então ela já vem com pigmento branco, só essa. As outras vêm natural, na cor natural dela mesmo, do amido. Então, eu vou tá usando, eu gosto de usar a soft porque ela é, não pelo peso nem nada, porque ela é levinha, tá? Ela é própria pra você tá fazendo, vamos supor que isso aqui fosse um imã de geladeira, se você colocar o imã aqui pra pôr na geladeira, com a soft fica perfeito, porque fica levinho e não vai ficar descendo e qualquer pedacinho de imã que você colocar vai ser o suficiente pra prender ela na geladeira. Mas aqui eu vou tá usando, porque pra mim não tem que colocar o pigmento branco, mas se não, vocês podem tá usando a tradicional, normal, normal. E coloco o pigmento branco e um pouquinho do preto, ok? Mas eu vou tá usando a soft e o preto pra poder tá atingindo... Ah, e eu vou colocar um pouquinho da flex, ó, assim. Isso é questão de... De gosto. Eu gosto de trabalhar com a flex junto com a soft ou com a tradicional porque ela me dá um pouco mais de flexibilidade, assim, de elasticidade, não é flexibilidade, elasticidade. Porque, ó, aqui ó, aqui o rabinho da raia, se eu tivesse usado só a tradicional pura, esse rabinho já estaria duro e qualquer batidinha ele ia quebrar. Porque vocês sabem que biscuit quebra, não tem jeito. E eu colocando um pouco da flex, ela fica mais maleável e não que não vá quebrar, mas diminui um pouco... O fato dela quebrar à toa, sabe? Bater, qualquer coisinha e quebrar. Então, ela fica mais maleável e eu tenho certeza que vai... O cliente vai usar, vai bater ou se de repente vai... Porque isso aqui vai como aplique. Fazer qualquer coisa e ela não vai quebrar. Então, eu gosto, no meu trabalho, de tá facilitando pra eles, assim. Não me custa nada. Se eu tenho as duas, eu misturo. Agora, se você não tem e precisa tá fazendo de última hora, faça com a tradicional, sem a flex mesmo e seja o que Deus quiser. Mas eu gosto muito de pôr a flex. Por isso, tá? Pra não ficar, assim, tão seca a massa, né? A ponto de quebrar. Tá bom? Então, eu vou tá usando um pouquinho da flex e um pouco da coisa. Eu tenho a flex aqui, ó. Um pouquinho. Ó a cor dela, tá vendo? É a cor tradicional que eu tirei do saque, coloquei aqui. E eu vou pegar a soft pra vocês verem. Todas as massas da Nikon são bem elásticas, tá? Mas o meu lance aqui não é ela ser mais elástica. Ela, depois de seca, não ficar tão rígida a ponto de quebrar e o cliente não conseguir trabalhar, fazer o que ele ia fazer com esse aplique. Ok? Tá vendo? Ó, essa aqui é a soft, ó, a diferença de cor. Deixa eu tirar do saquinho aqui pra vocês verem. Tá vendo? Então, essa aqui é a levinha, a soft, tá? Ela é mais... Ela é um pouco mais firme. Mas depois que você massagear ela, ela fica... Elástica. É, sabe? E a flex, ela já é bem... Sabe, ó... Nossa, ela é bem elástica. E me dá essa possibilidade de o biscuit não ficar tão rígido a ponto de quebrar. Tá? Então, eu misturo sempre mais da... Da su... Da original, que eu não sei qual que você vai usar, se é a tradicional ou se é a... A soft. E um pouco menos... Da... Da flex. Ok? Sempre coloca no sapinho, fecha direitinho. E eu massageio elas juntas. Já vou colocar um trisquinho do preto, que eu quero cinza. É um trisquinho mesmo. Tenho até medo de ter posto muito, porque o pigmento da Nicron é bastante concentrado, gente. Isso aqui, você comprar um potinho desse, dura anos. Até pra mim, que faço muita coisa... Desde que eu comecei... Desde que eu comecei... Esse é o segundo potinho que eu comecei agora. Desde que eu comecei a vender ele. Tá? Aí, a gente massageia, massageia, até unir todas as... As massas, o pigmento. É durinho. Se eu não tivesse gravando, eu ia usar a estrusora... Ah! Estrusou no meu cilindro ali. Que é mais... Tranquilo. Aí, tá vendo? Pus um titiquinho, ainda vai ficar mais escuro. Do que eu queria. Mas, ok. Depois, você vem com luz... Sombra, giz pastel. Tá vendo? Olha como fica. Luxo. Ó, tenho ela aqui, pra vocês verem a diferença dela... Com acabamento de luz, sombra... Não é maquiagem, como eu digo. Olha a diferença. É tudo. É vida. Fazer maquiagem nos bichinhos é vida, gente. Vamos lá. Então, eu preciso fazer mais duas arraias piquititita. Menores que essa aqui. Pra tá mandando pro meu cliente. Então, olha. Já misturei. Eu tenho um restinho aqui dessa outra, ó. Que eu usei aqui. A gente mistura também. A nossa velha com a massa nova. Tem umas pontinhas secas aqui. A gente tira, pra não dar bolinha. Então, eu vou pesar aqui pra vocês. Mas eu costumo fazer a olho, gente. Eu tenho essa grande mania. Por isso que meus bichinhos nunca tem um tamanho certo. Apesar de eu dizer que, pra vocês que tem que tá sempre pesando. Pra poder, né? Ter uma... Uma noção de quanto gasta. De coisa de material. Você ter uma... Uma uniformidade com o seu trabalho. Todos sempre do mesmo jeitinho. Eu acabo, sabe? Pegando um pouquinho, assim. Vários bichinhos. Só que são dois... É quatro de cada. De cada modelinho. Então, eu acabo... Passando essa parte e fazendo assim de olho. Então, eu vou tá usando aqui sete e meio. Eu pisei aqui, ó. Sete e seis, mas dá sete e meio. Aí. Aí, eu deixo isso aqui. Começo com isso aqui. Gente, eu peguei uma bolinha... De dois pontos cinco, vinte e cinco milímetros. E parti no meio. Aproveitei a linhazinha que fica aqui no meio. E segui e parti no meio. Porque eu vou colocar uma bolinha em cada... Em cada raia. Tá? Aí, a gente massageia. Coloca aqui na... Ó, fiz uma trouxinha. Com a parte ruim pra cima. Pega a sua meia bolinha. Pode passar cola, tá? Mas aqui, como é pequenininho, nem vou me preocupar com isso. E a gente vai apertar até que eu sinta essa partezinha aqui da... Da bolinha aqui na palma da minha mão, ó. Ó. Tá vendo? Tipo um disquinho voador. É assim mesmo que vai ficar. E aqui eu vou pôr pra cima. Você pode deixar aberto, que nem essas aqui, ó. Eu deixei... Sem cobrir. Mas agora eu vou ter o trabalho de colocar uma massinha aqui... E cobrir. Então, se você já fizer... Assim, e... Um cabinho de pincel... Um... Um coisinho, você vai e fecha aqui assim, ó. Que aí já fica... Acabamento embaixo pronto. Aí a gente coloca na mesa... E vai fazendo, alisando. Tá vendo a bolinha aqui? Vai ficar a partezinha altinha. E você vai alisando. Ó. A menor. Essa aqui, ela já tá encolhida. Já deu a parte de encolhimento dela, já foi. Então, eu fiz o disquinho voador. Aí depois eu pus a parte aqui, porque eu quero essas beiradas aqui finas. Aí você escolhe qual é o... O ladinho que... Vai ser a parte da frente, a parte de trás. Então, eu vou deixar isso aqui a parte de trás. Na lateral aqui, eu vou puxar pra ser a... A... Tipo, ó. Vou dizer asa? Sei lá. Como chama? A parte aqui da asa. Aí aqui assim, a gente... Com coisa rolicinha. Vai fazer a parte da frente, onde tem esse... Vamos lá, continuar. Ó. Então, eu vou fazer aqui a partezinha do... Do rosto. Aí aqui, ó. Vou te dar uma beliscadinha. Pra poder fazer esse biquinho aqui, que é o... Ó. Sei lá, uns ganchinhos, sei lá o que da raia. Tá? Então, deixa reto aqui. Deixa retinho. Aqui. Aí aqui eu já começo a virar aqui, ó. Tá vendo? A asinha dela aqui, ó. Onde ela voa. Pode dar um movimento. Só de conta que ela tá voando. Aqui onde a gente vai colocar a cauda. Aqui você abaixa um pouquinho, ó. Pra fazer a área do olho. Tá? Não basta só... Pra não deixar assim tudo... Redondo assim. Como se fosse a área do olho mesmo. Você vai fazer um bonequinho, não tem área do olho. Então, você vai deixar aqui pra fazer a área do olho. Olha que fofurinho. Tá? E aqui a gente vai fazer a boquinha. Aqui o meu marcador de boca. Assim faz a boquinha. Tá? Isso. Agora a gente vai pegar um pouquinho pra fazer a cauda. E aí a gente vai fazer uma... Uma minhoquinha. Ó. Bem mistério. Tá? Porque ela tem essa... Essa caldinha aqui pontuda. Aí você dá um movimento. Passa uma colinha. Pra colocar. E aí tá. Aqui assim. E deixa secar. Aí eu vou deixar assim um pouco pra dentro, assim a cauda. Porque a minha cliente vai colocar numa bolinha transparente. Então, se eu deixar o rabão esticado, pode ser que ela não consiga o espaço necessário pra cauda. Assim. Deixa eu deixar mais assim. Ok? Deixa eu colocar cola. Porque sem cola não vai. Tá? Assim. Não é um gato, mas... Vou deixar mais assim pra não poder... Bom, eu não pesei, mas... É meio que estético, né? Vocês olhem e veem se ficou bom. Aí eu vou pegar aqui a massa branca pra gente tá fazendo essas bolinhas em cima. Bem tiquinho. Aí você pega um pedacinho. Tá? Uma bolinha? Eita. É tão pequeno que foge. Pode fazer de tinta também, tá? Se vocês quiserem, pode ser de tinta. Tá? E aperta bem pra poder... Meio que... Não ficar um caroço pra cima. E não tem um... Um jeito certo, não. Vai colocando... É como se fosse, né? Umas manchinhas. Quanto menor, pior é, gente. E tem gente que diz... Que, ah, se for menorzinho, fica mais barato. E eu costumo dizer que não, que fica mais caro. Porque... É mais trabalhoso. Porque quanto menorzinho... O trabalho é o mesmo. Porque você acaba fazendo menorzinho ou não. Você vai fazer uma perna do mesmo jeito que se fosse maior. Só gasta um pouquinho... É tão pouca a diferença de massa... Que na... Que não vai fazer muita diferença pra você. Então, eu costumo dizer assim. E os clientes riem ainda. Não, não é possível. Eu falei, é. Então... Não caiam nessa... Que... Ah, porque menor dá pra fazer mais barato. Faça mais caro. Porque... Vai dar trabalho maior ainda. Porque quanto menor, menos... Coisa pequenininha cai. Você tem que dar um... O detalhe de alguma coisinha. E é pequenininho. Você vai dar mais trabalho ainda pra você fazer. Tá? Vou pôr mais um tiquinho aqui. E não se esqueça, gente... De dar o like. Dar o like. Se inscreva no canal. Me ajude aqui a... A conseguir um número maior de... De inscritos. Porque eu queria muito. Sabe o que eu queria? Tá fazendo o meu trabalho aqui? E fazendo live ao vivo. Porque é tão mais fácil pra mim. Porque eu consigo fazer meu trabalho. Ensinar pra vocês. E eu não preciso colocar lá no... No editor. E ficar editando. E pondo isso. E pondo aquilo. Isso me consome um tempo tão grande. Que eu acabo fazendo menos coisas do que eu queria pra vocês. Porque eu pego minhas encomendas. E não me custa. Se eu tô fazendo um bonequinho. Eu vou lá e passo pra vocês. O bonequinho que eu tô fazendo. E eu vou fazendo o meu trabalho. E já ensinando pra vocês. E... Mas... Eu só consigo fazer isso com 50 mil inscritos. E... Não. 50 mil não, gente. Perdoa. 50 inscritos. Pra tá fazendo ao vivo. Pra tá fazendo live ao vivo. Então, como eu não tenho ainda. Que eu comecei agora. Eu não consigo tá fazendo isso. E eu, sinceramente, gostaria de tá fazendo. Porque tá difícil, viu? Grava. Aí, depois, vai pro editor. Edita. Põe isso. Põe aquilo. Nossa, isso me come um dia inteiro. Sem brincadeira. Me come o dia inteiro. Aí, olha aqui, gente. Como ficou essa fofurinha. Menorzinho. Ó. Não é uma gachinha. Então, vamos lá, gente. Vamos se inscrever. Vamos... Compartilhar. Ai, pode até pôr uma coisinha assim. Vamos compartilhar. Mostra pro amiguinho. Fala que o meu canal é legal. Que lá tem muitas coisas. Tem os produtos da lojinha. Vocês não são obrigadas a comprar lá. Mas, de repente, estão procurando alguma coisa. E eu mostrei aqui. E vocês... Né? Não cachou? Tem lá na lojinha. Então, com esse canal, eu consigo tá mostrando pra vocês... As coisas novas que eu ponho na lojinha. Sem eu ter que parar meu serviço. Pra tá fazendo vídeo e tal. Sabe? Então, o canal não é só pra ajudar vocês. É pra me ajudar também. Porque aí eu consigo mostrar as coisas da loja. Eu consigo tá mostrando pra vocês o que tem de novo. O que eu encontrei de novidade. O que me ajudou nisso. O que me ajudou naquilo. E tudo isso eu mostro pra vocês. E vocês acabam vendo as coisas novas junto comigo. Porque nem todo mundo sabe tudo. Nem eu sei. Então, tem vez que eu acho as coisas... Falei... Nossa! Como que eu não tinha visto isso antes? E assim, eu queria tá passando pra vocês. Entenderam? Então, vamos lá, gente. Me ajudem. Compartilhem. Dê seu like. Comente. Quiser saber de alguma coisa. Pode perguntar. Não tem problema. Eu não tenho problema de tá ensinando nada. E nem dando dica. Não tem problema com isso não, gente. Porque o que tem pra mim, tem pra todo mundo. Não tem só pra mim, não. Deus é bondoso com todo mundo. Então, vamos lá. Então, ela tá pronta. Eu vou deixar secar pra depois colocar o olho. Aí, eu deixei essa outra aqui. Pra tá mostrando pra vocês. Então, eu peguei uma tinta acrílica. Qualquer uma que eu acho lá na... Na... Na Michael's. Aí, eu comprei essa tinta acrílica. Ó, ela é esmalte. Porque eu gosto de brilhar. O olho fica mais brilhandozinho. Fica brilhoso. Pronto. Fica brilhoso. Então, eu gosto assim. E usa tão pouquinho. Aí, eu pego um bolhadorzinho. E eu vou fazer o olhinho aqui. Duas pontinhas. Eu tenho olho adesivo, tudo. Mas, pra coisa assim pequenininha, meu olho adesivo acaba sendo pequeno. É grande. Tá, ó. Não tem segredo. Duas bolinhas. Deixa secar. Aí, com o pincelzinho. Pode usar a canetinha. A caneta... Aquela marca texto. Marca texto? Não. Marca CD. Pode usar. Eu vou usar aqui a tinta porque eu gosto que a sobrancelha fica mais fininha. Porque a caneta nunca fica do jeito que eu quero. Sabe? A ponta nunca me favorece. E aqui também não tá me ajudando. Pera aí. Tô molhando aqui na água. Pra deixar bem líquido. Senão, o pincel não corre. Tá? Quanto mais líquido você deixar, melhor. Aí, o pincel corre legal. Tá? Aí, não ficou bom? Pega o cotonete, tira, faz de novo. Tá? Ó. Não tem grama, não. Se for pra menininha, faz uns cílios, porque fica bonitinho. Mas aqui, no caso, é menino, né? Então, não vou colocar cílios nos bichinhos, não. Deixar todos os bichinhos com cara de machinho. Aí, a gente deixa secar. Vem com giz pastel. Vem com giz pastel e passa um blanchezinho. Tá bom? Ó, passa um blanche. O cotonetinho também resolve. E tudo tem que ser gracioso. Um pincelzinho aqui no cinza. Pra me dar profundidade aqui, ó. Em volta aqui dos branquinhos. Vai esfumaçando. É que nem maquiagem de olho, gente. Onde você quer sombra, você coloca aqui, ó. Que é a parte de baixo aqui, ó. E aí, esfumaça. Pode ser que a profundidade, você faz isso. E aí, esfumaça. Não se preocupa com o branco, não. Depois você vem com o cotonetinho e limpa aqui a parte do branco. E não do cinza. Aí, vai ficar bem clarinho. Aí, eu gosto também, gente, de pegar tinta branca, acrílica também. E pega uma broxinha. Ó, uma broxinha. Pega um papelzinho. Tira o excesso. Porque eu quero dar esse esbranquiçado aqui na ponta. Então, não adianta passar o giz pastel branco, que não clareia muito, não. Então, vamos direto no... No... Na tinta. Que aí, você dá luz, fica bonito. Fica bonito. Então, tudo que você quiser dar luz. Você faz assim, uma broxinha seca, tá? Não tem água aqui na broxinha, não. Ela tá sequinha. E eu vou fazendo assim, ó. Aquele estilo couture. Couture, hein? Tá? Fica um luxo, gente. Fala sério. Aí, tem também o pinguinho aqui no olho. Deixa eu pegar aqui um... A luz do olho. Deixa eu pegar aqui um alfinete, porque é tão titinho. O pinguinho. Porque tem que ser a pontinha do alfinete. E aí, tá? Faz toda a diferença, a gente não faz, não. Olha isso. Nossa, pintei as unhas, pintei tudo. Nossa. Tá um pouquinho só, só um pouquinho de pó. Olha que fofura. Essa é menorzinha. Não é uma fofura. Eu posso tá pintando agora, ó. Porque já tá um pouquinho ressecado. Poderia tá fazendo o olhinho, tudo. Mas eu vou fazer a outra agora. E... Aí, eu faço isso. Mas olha, acho que a aula valeu, não valeu a pena? Não é uma gracinha? Ai, gente, me apaixonei por essas arraias. Tá bom? Então, fica assim a nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha utilidade pra vocês. Fazer um bichinho. Eu posso tá ensinando outro. Daqui a pouco eu volto. E não se esqueça, gente. Dê uma corrida lá na lojinha. Dê seu like. Se inscreva. Compartilhe com os amiguinhos. Pra que eu consiga aí os meus 50 inscritos logo. Pra mim poder tá fazendo uma live mais rapidinha pra vocês. Porque aí eu só vou gravando, fazendo ao vivo. E se vocês quiserem perguntar ao vivo também, eu já respondo na hora. Acho que é tudo mais fácil, tanto pra mim quanto pra vocês. Então, bora lá. Eu vou continuar o trabalho aqui. Eu espero que vocês gostem. Tá bom, gente? Fica com Deus. Beijão. Até a próxima.